Música E já em Brasília a festa de 7 de setembro começa na véspera com o treino aéreo da Esplanada dos Ministérios. A nossa equipe na capital federal registrou um belo espetáculo. A Força Aérea Brasileira realizou na manhã de hoje voos de treino e reconhecimento na Esplanada dos Ministérios com vistas à solenidade de 7 de setembro, que contará com a presença da presidente Dilma Rousseff. O avião presidencial será escoltado na ocasião pelos aviões caças e helicópteros da FAB. As manobras chamaram a atenção de populares. Música Música